Olá, tudo bem? Ademar da Confortec em mais um vídeo para o nosso canal do YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o funcionamento básico de um gerador de energia solar. Como que funciona o processo de coleta de energia a partir do sol por meio da placa fotovoltaica e como que esse processo ocorre dentro da sua residência e como que esse sistema injeta créditos ou energia na rede da concessionária. Então fique conosco até o final para você esclarecer toda e qualquer dúvida sobre o funcionamento de um sistema de geração de energia solar. Nosso vídeo começa sempre com uma frase de efeito e hoje a frase de efeito vai ser a seguinte O meu sucesso é a soma de pequenas vitórias diárias. Então somando pequenas vitórias diárias no final do mês eu tenho uma vitória grandiosa. Ok? Então me acompanhe nessa análise para ajudá-lo a esclarecer qualquer dúvida. Está bem? Então aqui nessa imagem nós temos uma representação de uma instalação de energia solar. O que nós temos aqui? O sol e o módulo fotovoltaico instalado sobre o telhado, de preferência na aba norte onde o sol incide o dia inteiro do início, meio-dia e o final do dia e estão maximizando a geração de energia solar. Essa geração de energia no módulo fotovoltaico ela é realizada por duas camadas onde uma é ativa e outra passiva e o sol incidindo sobre a camada superior ativa os elétrons de uma camada e a transfere para outra camada. E essa transferência de elétrons é coletada por esses filamentos que estão distribuídos especificamente em cada placa, em série e em paralelo e levam, conduzem essas elétrons para o inversor. Aqui no inversor então acontece a transferência ou a conversão de energia. Nesse processo aqui de coleta até o inversor eu tenho energia em corrente contínua de acordo com a quantidade de luz e a quantidade de módulos que eu tenho instalado no meu telhado. Então o inversor ele é um elemento fundamental no processo de geração de energia solar uma vez que ele faz a leitura do sinal da rede e converte então essa energia coletada no módulo fotovoltaico na mesma característica da energia que a gente recebe da rede da concessionária. Então ele faz a leitura da frequência aqui e também da tensão que tem na rede. Qualquer oscilação da rede fora dos limites de controle esse inversor ele cessa o movimento e a injeção de energia na rede de acordo com as faixas de operação que ele está programado. Então o que acontece no inversor? Transforma a corrente contínua em corrente alternada e o que acontece depois da transformação de energia de alternada de contínua em alternada? Essa energia alimenta as cargas dentro da sua casa por exemplo a geladeira, a TV, a iluminação e a energia consumida nesse momento não passa pelo medidor da concessionária. Então o que sobra de energia depois de compensadas as cargas aqui essa energia então é injetada na rede da concessionária e ela flui pela rede e será consumida em outras endereças. Então no final do mês o cliente vai ver no medidor um código 03 na concessionária RGE que significa o consumo de energia do endereço ou do imóvel fora da geração que seria o consumo de energia do imóvel à noite ou em dias chuvosos em que a geração não é suficiente para compensar as cargas. Então a energia que aparece no código 03 seria a energia consumida no endereço. Deixa eu ver se eu abro aqui uma fatura de um cliente para nós dar uma olhada com mais detalhes. Aqui ó, nessa foto nós temos então o código 03 aqui em cima que significa a energia consumida pelo imóvel fora da geração ou seja, em períodos noturnos ou períodos chuvosos em que a geração não é suficiente para atender as cargas. Na próxima imagem nós temos então o código 103. O que significa o código 103 do medidor? A energia que foi injetada na rede. Então a energia injetada na rede é aquela energia que não foi consumida no imóvel durante a geração. Não significa, no entanto, a energia produzida pelo gerador fotovoltaico mas sim a energia que foi injetada na rede. Está bem? Então, esclarecendo essa dúvida para muitos clientes. O que está acontecendo no momento de hoje? Hoje eu estou falando em setembro de 2023. Há a chegada de muitas soluções diferentes em termos de inversores de potência. Inversores híbridos que possibilitam o cliente armazenar energia também aqui após o inversor. Então o que acontece? Em vez de injetar toda a energia na rede, ele pode armazenar em baterias na sua casa uma quantidade de energia. E essa energia pode ser consumida preferencialmente à noite, de modo que a energia injetada seja reduzida. E sendo menos impactado com os efeitos da nova legislação. Então o inversor híbrido é uma solução que está chegando e veio para ficar. E com essa taxação adicional que a lei definiu e implantou, vai ter uma demanda significativa do inversor híbrido com baterias de armazenamento. Porém essa necessidade se dá a partir de 2029 ou 2028 em alguns casos. A partir desse momento então o impacto dessa nova lei começa a ser significativa sobre as faturas de energia. Então até 2029, 2028 em alguns casos, esse inversor híbrido que tem um custo significativamente maior não tem sentido. Está bem? Então em resumo seria essa a significativa alteração que está vindo. Outras soluções também com inversores, microinversores que estão sendo instalados embaixo dos módulos, não tendo a necessidade de ter um inversor de parede. Cada caso é um caso e no próximo vídeo a gente vai falar especificamente quando instalar o inversor on grid de parede e quando instalar, fazer uma instalação com microinversores que tendem a ser um pouco mais flexíveis e facilitar a instalação e aproveitar melhor o telhado e a geração em telhados que não são favoráveis para a instalação de inversores de parede. Muito obrigado pela atenção e nos veremos em uma próxima oportunidade.